E aí seus lindos, bora tá conferindo os novos itens do Black Pink? Alguns meses atrás o Black Pink criou um jogo aqui dentro do Roblox E nesse jogo você conseguia tá ainda comprando vários itens, cabelos e emotes Tudo no tema da Black Pink E na época haviam vários rumores de que poderia tá tendo um item grátis no meio deles Mas até então não haviam falado mais nada sobre isso Até no dia de hoje Então seus lindos, foi anunciado agora que teremos um evento do Black Pink O evento se chama The Palace Cerimônia Oficial de Abertura E se você tiver dando uma olhada na descrição Ele tá falando exatamente isso Esse daqui foi o Ponte e tá escrito Prepare-se pra revelação final enquanto apresentamos avatares das... Eu não vou pronunciar, gente, porque eu não sei pronunciar o nome delas Então me desculpe A cada hora, durante todo o fim de semana Os avatares substituirão o palco para serem recebidos por Blinks Provavelmente, pelo que entendi, vai ter as personagens lá cantando Com os avatares de cada uma das participantes do grupo E, gente, a parte mais importante Além dessa baboseira aqui que tão falando muito É, também revelaremos uma nova e impressionante coleção de UGCs Inspirados no ícone Shutdown Música video do Black Pink Basicamente é uma música que tem no Black Pink Que se chama Shutdown E eles vão fazer UGCs gratos inspirados nessa música E pra isso, além desses itens de UGC Você vai ter algumas coisinhas que tá até listados Que durante a cerimônia você vai conseguir Então você pode agarrar assinaturas Receber item de festa Tirar selfies E, além disso, se você completar uma missão Você vai ter um casaco do Black Pink de recompensa Então, gente, não perquem a chance de estar participando desse evento Caso você queira estar recebendo os itens do Black Pink O evento vai estar acontecendo na quinta-feira No dia 19 O horário colocou que seria às 9pm Ou seja, às 9 da noite Mas, se eu não me engano, aqui no horário de Brasília Seria em torno de 10 horas da noite E acabaria no domingo, no dia 22, às 11h59, tá bom? E, galera, eu pesquiso aqui Black Pink Hoodie Você também consegue estar pesquisando E colocar aqui, ó, nesses três tracinhos E colocar na opção de show Ele vai colocar aqui, ó, nesses três itens como off sale Então a gente tem o casaco Que seria mais ou menos esse aqui Que eu acredito que seja o casaco que a gente esteja ganhando no evento, né? Aquele que eu falei pra vocês Tem outro casaco exatamente... Eu não sei se é exatamente igual Ou... Ah, ele é um pouquinho mais franzidinho Só que algo que me chamou a atenção foi esse cabelo Será que eles vão estar liberando esse cabelo como grátis também? Não sei Mas que ele é bonito, ele é E tá off sale aqui também, pessoal Deixa eu até dar uma olhada se tem alguma informação Ainda não Mas se tá aqui, tem uma possibilidade dele ser limited grátis Aqui no evento do Blackpink Lembrando Eu vou tá deixando aqui no link do primeiro comentário fixado Esse post E pra você não tá perdendo esse evento É só você tá clicando aqui em notificar-me Que aí ele vai tá notificando Assim que iniciar este evento Então já clica aí Pra você não perder esse evento E além disso, pessoal Se você quiser já tá adquirindo vários itens do Blackpink Você já pode Se você quiser entrar dentro do jogo Você entra aqui dentro do jogo Que é esse daqui, pessoal Você pode ir clicando aqui nesse carrinho E aqui vai aparecer todos os itens Olha a quantidade, pessoal Aqui são as roupas e cabelos Tem a parte dos emotes E aqui tem a parte das coins Que você também pode comprar Entre os emotes que são os meus favoritos Tem esse Olha que bonitinha Temos essa daqui Que é bem legal também Da dancinha, né? Clássica Essa também Que é bem legal Essa daqui E também Também tem essa daqui Todas elas custam R$170 E você só consegue Tá comprando dentro do jogo Tá, pessoal? Você pode até ver elas no catálogo Mas elas não dão pra comprar Você tem que entrar dentro desse jogo Pra tá adquirindo E também tem as roupinhas Olha, tem aqui essas sainhas Tem umas blusinhas Tem esse cabelo Que eu achei ele muito bonito Que não vai dar pra ver Porque, né? Porque tá bugando com o meu cabelo Mas tem outros cabelos Tem vários Acho que tem uns 4, 5 cabelos Tem essa marretinha também Bem bonita Tem esse outro cabelinho Tem blusinhas Sainha, enfim Todos eles custam entre 80 a 100 Robux, tá? Mas se você quiser tá vendo mais itens, pessoal Desse mesmo criador Você consegue Eu vou mostrar Como você consegue Tá vendo eles Se você vem aqui Na parte do Marketplace, tá? Você vai vir aqui Olha, nessa opção Dos criadores E vai colocar Esse username Aqui, pessoal YG O oficial Do jeitinho que tá escrito Se você colocar em Go Vai aparecer todos os itens Do Blackpink Já que ele é o criador Então você também consegue Tá comprando por aqui Todos os itens Incluindo os cabelos E as calças Menos os emotes Você não consegue comprar Por aqui, ok? Então, pessoal Coloca aí nos comentários Se você também tá muito ansioso Assim que nem eu Pra começar logo esse evento Eu tô muito ansiosa E eu acho que vai ser Bem divertido Tá bom? Então, se você chegou Até aqui no vídeo Coloque Blackpink Aí nos comentários Que eu vou tá dando Um coraçãozinho Em todo mundo Que comentar Blackpink, ok? Quero ver que realmente É um lindo Uma linda Hashtag Me nota Pra você que quiser aparecer No final do próximo vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau